Onde você vai? Eu te digo mais tarde. Eu sou sua modelo. Você não precisa dessa aula. Onde você quer ir? Para a sua casa. Este é o seu quarto secreto? Bem, não exatamente. É assim. Seu marido não vai se zangar com você? Porque eu te trouxe aqui para cima? Não. Eu li o livro do seu professor. E você gostou? Não é uma experiência rara. Quer dizer que é vulgar? Oh, não. O que ela queria dizer era que o que o livro dizia não era nenhuma novidade para ela. Eu achei que a Mitsuko estava se comportando como algumas garotas fazem, fingindo que sabem de tudo. E fiquei imaginando se ela percebia a atração que eu sentia. Essa é a roupa íntima. E eu achei que ela percebia a atração que eu sentia. Ah, é lindo. Vou te dar um. Parece complicado. Você se veste sozinho? Você está com vergonha? Não.